Para onde se olha a imagem de destruição, o fogo foi implacável no povoado São Vicente. As chamas destruíram tudo o que encontrava pela frente. Em menos de 24 horas, o fogo consumiu mais de 40 hectares de mata aqui no povoado São Vicente de Baixo, na zona rural leste da capital. O fogo, as chamas, avançaram rumo às casas. Olha só, muitas famílias tiveram que deixar suas casas com medo das labaredas, com medo do fogo que consumia tudo. Aqui neste povoado, muitas pessoas perderam as plantações e também perderam os pertences dentro de casa. Neste bar, aqui, olha só, aqui funcionava um bar e uma churrascaria. Tudo foi consumido. Olha só a situação que ficou aqui, a parte do bar, do Riachos Bar. Isso porque aqui próximo fica o Riacho São Vicente, que nesta época do ano, por conta da seca, ele estiou. Não tem água. E hoje, aqui, a palavra é recomeçar. Eu perdi duas TVs, perdi umas cadeiras que tinham na sala, perdi o vasilhame, perdi o DVD. O que era de plástico, o fogo consumiu? O plástico foi queimado, aparelho DVD, essas coisas assim, bebida, vasilhame de cerveja, tudo foi perco. Agora, o que passa é ter fé em Deus e trabalhar para reconstruir e conseguir de novo. A dona Irene é que hoje está socorrendo a filha porque ela perdeu tudo, não é, Irene? Deu tudo. Acontece, né? Aqui o povoado já tinha passado por uma situação como essa? Não, até agora não. Negócio de incêndio não tinha acontecido ainda, veio acontecer agora. A Prefeitura de Teresina, através das Cênticas, cadastrou todas as famílias atingidas pelas chamas e vai ampará-las através dos programas sociais do município. Nós vamos fazer visita a essas famílias, primeiro para prestar solidariedade e, segundo, para poder estar fazendo o levantamento e encaminhamento para o programa Cidade Solidária, que já é um programa de ação continuada do município, que tem o objetivo de atender as famílias que passam por esses infortúnios. O programa é uma articulação de várias políticas. A assistência social é responsável de prestar esse atendimento emergencial, assistencial, por meio de uma cesta básica, por meio de kits de limpeza, limpeza geral e higiene pessoal, por um valor para dar o suporte para aquelas famílias que acolhem essas famílias que estão passando por esse momento e, posteriormente, entra a Secretaria de Desenvolvimento e Habitação para dar prosseguimento ao atendimento às especificidades de cada uma dessas famílias.